Estamos aqui mais uma vez com o programa Fenômeno UFO, pela Rede Mundo Maior Televisão, hoje programa especial. Estamos entrevistando uma grande amiga aqui, é psicóloga, hipnoterapeuta e por forças maiores acabou se tornando fóloga também. Então hoje aqui, aqui é seu gentilmente de vir em dois programas, uma grande amiga que eu aprendi a respeitar pela seriedade do trabalho, pela competência, que é a Cássia Faria. Tudo bom, Cássia? Tudo bem, Luiz. Agradeço também o seu convite, né? Um prazer estar aqui com o pessoal da TV Mundo Maior. Bom, Cássia, como é a primeira vez que você vem aqui conosco e já esteve lá no programa de rádio, então eu não posso fugir de fazer aquelas perguntas básicas, né? Então, como surgiu o seu interesse pela ufologia? Então, na verdade, Luiz, surgiu dentro das próprias sessões de hipnoterapia. Num determinado momento, tenho 23 anos de carreira, mas num determinado momento apareceu numa regressão de memória um caso de abdução. E pra mim aquilo foi muito inusitado. A partir dali, então, eu tive que buscar o conhecimento pra poder ser útil àquelas pessoas. E aí foi que eu acabei entrando nesse mundo da ufologia. Não sou ufóloga, eu não entendo nada de ufologia. Hoje já está se tornando, né, Cássia, por força de compromissos, de trabalho. Isso é verdade. Então, não tem jeito. E aí já vou te dando uma má notícia, né? A notícia ruim é que a ufologia é como um vírus, né? Depois que você é contagiado, contaminado, não tem mais cura. Esse que é o grande problema. Mas, Cássia, como é que você reagiu quando você, numa hipnose, se deparou com esse tipo de situação pela primeira vez? O que a Cássia sentiu? O que a Cássia pensou nesse momento? É como a pessoa estava em regressão de memória, num transe profundo, quer dizer que ela não tem condição de inventar nada, não era uma hipnose condicionativa, mas sim de transe profundo, a hipnose clássica. Vamos explicar, porque não é todo telespectador que conhece a hipnose de profundidade. O que é essa hipnose condicionativa? A condicionativa é quando você vai condicionando a pessoa pra chegar onde você quer. Então, você tem algumas técnicas, é válido também, e você vai chegar onde você quer. A hipnose, já na regressão de memória, no transe profundo, a pessoa perde a consciência. Ela entra num sono profundo e aí ela não tem consciência de nada. E aí eu levo até a barriga da mãe e, a partir daquele momento, a gente começa a contar de ano em ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano da vida da pessoa. E quando chegou no sétimo ano, foi quando teve essa experiência com a menina, teve essa primeira experiência de abdução. Pra mim, naquele momento, eu não conhecia ufologia. É como se... Eu falei, poxa, será que é coisa de criança que tem sete anos de idade e está inventando? Mas aí foi dando na sequência e ela falando, e ela se viu na nave, e viu mexendo no corpo. É logicamente que pelo conhecimento que a gente já tinha de literatura, eu me vi dentro de uma abdução, de um processo de abdução. E aí foi então que eu busquei esse conhecimento. Mas pra mim foi, foi assim, muito... Foi um choque. Essa foi a palavra, eu fiquei em choque. Mas tinha que dar sequência naquilo. E, de alguma maneira, também trabalhar no trauma que ficou naquela pessoa, aos sete anos de idade, porque foi uma abdução traumática. A abdução sempre é uma coisa traumática pra pessoa. Ela é invasiva. E a menina sentia dor, ela gritava muito, porque mexeram no corpo, fizeram um tipo de implante na perna dela. Então, eu tive que trabalhar também pra retirar todo aquele drama, todo aquele sofrimento que ela já trazia, e ela procurou a hipnose justamente por isso, né? Então, eu tive que buscar esse conhecimento. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Cássia, deixa eu te fazer duas colocações. Você falou em dois tipos de hipnose, praticamente. Uma que você conduz a pessoa e a outra mais profunda. No caso, por exemplo, da pesquisa ufológica, qual é a mais indicada? A hipnose mais superficial ou a mais profunda? Não, sempre a mais profunda. Por quê? Porque aí eu vou ter a certeza de que aquilo não é uma invencionice. Porque hoje eu percebo, assim, que as pessoas têm muitos casos ufológicos que me buscam, me procuram, me mandam e-mail e estão pegando o que eu digo por osmose, né? Lê muito, tem muita coisa na internet. De repente, as pessoas começam a viajar na maionese, né? E aí o caso não é verdadeiro. Então, eu prefiro a hipnose profunda. Ou seja, ele quer, na realidade, o certificado de contatado ou de abduzido. Isso, exatamente. Cássia, uma coisa que você estava falando, né, dessa moça. Depois a gente vai até explorar um pouco esse caso que você pesquisou. Mas você fala, né, no trauma, né, uma situação invasiva, realmente. Nós temos que considerar dois pontos. Primeiro, falta de preparo na pessoa. Como a nossa mídia, os nossos governos nada fazem, a pessoa supõe que isso é um absurdo. Ou seria uma alucinação ou mentira de algumas pessoas, né? E, de repente, a pessoa sai de casa e passa por esse tipo de experiência. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Infelizmente, Cássia, no meio ufológico, existem ufólogos que aprendem hipnose, fazem a hipnose, extraem aquilo tudo da pessoa e depois largam a pessoa, a sua sorte. Cássia, eu já vi que você não segue esse padrão. Então, é importante que as pessoas... É, eu comecei com a terapia, né? É importante que as pessoas saibam. Qual é a importância do acompanhamento psicológico depois da experiência? A importância é total, né, Luiz? Porque eu não trabalho dentro da pesquisa, meu caminho é a terapia. Então, me interessa, não é a pesquisa, não é a ufologia, me interessa o ser humano. Então, a partir do momento que eu fui procurar entender o que estava acontecendo com aquela pessoa, eu fui na busca, no intuito de tirá-la daquele trauma. Então, é muito importante esse acompanhamento, porque a pessoa que é abduzida, que ela tem especificamente o caso de abdução, porque nem tudo é abdução, né? Mas essas que passam por essas experiências traumáticas, elas carregam para a vida alguns sintomas que ela vai ter desenvolvido ao longo da vida. Normalmente, quando criança, acontece o primeiro contato. Um instantinho, Cássia, quais seriam esses sintomas? Então, esses sintomas vão desde os medos que a pessoa desenvolve. Pode começar apenas, simplesmente, com o medo de não dormir mais com uma luz acesa, apagada, desculpa. E aí, passa a ter esse medo noturno e começa a ver coisas, ouvir vozes. Tem medo de pesadelos, tem a tal da catalepsia, não que tudo que tem catalepsia ou paralisia do sono tem a ver com essa coisa da abdução, mas também acontece aquela paralisia que a pessoa está dormindo e, de repente, ela quer levantar, quer se mover e não consegue ver tudo que está acontecendo em volta e não consegue se mover. Cássia, tem como você dar uma dica para as pessoas para tentar diferenciar essa catalepsia? Porque a pessoa vai acordar, vai passar por esses sintomas e vai achar que foi abduzido e não foi. Então, teria como a pessoa identificar esse processo de catalepsia, diferenciar de uma abdução? Mas você vai me responder logo depois do intervalo.